É difícil imaginar uma época em que a SNK não fazia apenas jogos de luta, mas também que a SNK fizesse grandiosos Fatal Fury, Art of Fighters, The King of Fighters e sua biblioteca que abrangeu a maioria dos gêneros populares do início dos anos 90. Mas Cyber Leap foi seu tributo ao gênero Run and Gun e parece seu antecessor óbvio, o Metal Slug. O enredo do jogo é descaradamente roubado dos filmes do Exterminador do Futuro e os humanos são estúpidos o suficiente para construir um supercomputador suficiente para proteger sua colônia espacial de invasores extraterrestres. Este computador se chama Cyber Leap, mas está equipado com lasers e mísseis de acordo com os padrões usuais da SNK. De qualquer forma, como era de se esperar, Cyber Leap decide enlouquecer e desencadear um exército de ciborgues para esmagar e matar tudo no local. Eles fazem um bom trabalho, evidentemente, já que você vê os restos destruídos das estátuas da liberdade no fundo do primeiro estágio. Com um ou dois jogadores, chamado Brock ou Rock, seu dever como terrestre é acabar com um supercomputador maligno e explodir muitas coisas ao longo do caminho. Cyber Leap é um jogo decente, mas há pouco aqui que não tenha sido feito em outros jogos, especialmente Metal Slug. Então, curiosamente, a história do jogo, ou melhor, o final, que parecia ser uma viagem de volta à terra, seu comandante parabeniza pelo trabalho bem feito. Mas então, ele começa a falar de uma loucura sobre como não há mais obstáculos em nosso caminho e a terra é nossa, então seus olhos ficam vermelhos e os créditos começam a rolar. Nunca é explicado diretamente, mas os alienígenas introduziram um vírus no Cyber Leap, o computador, fazendo com que ele ataque a humanidade. E você foi manipulado para destruí-lo, para que os alienígenas possam terminar a sua invasão. Cyber Leap nunca lhe dará um desfile de bem-vindo ao lar, mas você também continua sua viagem pelo espaço, sem saber de qualquer tipo de terror que você trouxe para a raça humana. É uma história um pouco pesada para um jogo como este. O Cyber Leap nunca foi portado para nenhum sistema, além do Neo Geo, embora os consoles de 16-bits, como o Super Nintendo e o Mega Drive, provavelmente pudesse lidar com isso, mesmo com o downgrade. E aí, estão gostando do vídeo? Deixe seus likes aí para nos ajudar, deixe também seu comentário e ative o sininho para receber todas as notificações do canal. Nos ajude aí, compartilhando os vídeos do canal. E sigamos o vídeo! Os jogadores podem escolher entre dois comandos, o Rick e o Brook, cada um armado com uma variedade de armas para enfrentar as hordas de inimigos. As armas e os power-ups, durante o jogo, os jogadores podem coletar diferentes tipos de armas, incluindo metralhadoras, lança-chamas, lançadores de granada e mísseis teleguiados. Existem também power-ups que melhoram o armamento e a defesa dos personagens. O jogo possui vários níveis com temas variados, como bases militares, fábricas e instalações de alta tecnologia. Cada nível culmina em uma batalha contra um chefe. A dificuldade é conhecida por sua desafiadora, exigindo reflexos rápidos e habilidades de tiro precisa para progredir pelos níveis e derrotar os inimigos. Os gráficos do Cyber Leap são detalhados e coloridos, com animações fluídas e um design dos inimigos variados. O estilo artístico é típico dos jogos de arcade da SNK. Com grande atenção aos detalhes, a trilha sonora é energética e acompanha bem a frenética ação do jogo. Os efeitos sonoros, como tiros e explosões, adicionam a imersão ao jogador. Cyber Leap foi bem recebido pelos jogadores no arcade na época do seu lançamento, elogiado pela sua jogabilidade envolvente e gráficos impressionantes. No entanto, também foi criticado por sua alta dificuldade e por algumas semelhanças com outros jogos de run and gun do mesmo período. Embora Cyber Leap não tenha alcançado o mesmo nível de notoriedade de alguns outros jogos e títulos da SNK, ele permaneceu um clássico cult entre os fãs de jogos de arcade e de ação dos anos 90. O jogo é lembrado por seu desafio e pelo prazer de superar suas fases bastante difíceis. Em resumo, é um jogo de run and gun clássico que oferece uma experiência de jogo intensa e desafiadora com gráficos coloridos e uma história de ficção científica envolvente. Então, indo nessa, não deixe de curtir e compartilhar o conteúdo do canal. Veja que tem bastante gente que assistiu os vídeos, mas não está inscrita no canal, galera. Bora se inscrever, deixar o sininho para receber todas as notificações do canal. E valeu, falou, até a próxima e ó... Fui!